Esse é o meu barco na água aí, ó O barato é um pequeno, ó O barato é um pequeno, ó O barato é um barato também O barato é um barato também, ó Viu? 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 Perfeito Tira uma canção, quero ver aí Então vamos no carro, não? Sai que não é momento, né? Obrigado